A desigualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho atinge também a ciência. Levantamento do Grupo de Estudos de Ação Afirmativa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro aponta que apesar do aumento da presença feminina no mestrado, no doutorado e na docência, em apenas 34% das áreas, as mulheres alcançam equidade ou são maioria entre os professores de pós-graduação. A Câmara quer dar visibilidade a esse debate. Uma das ações é o Prêmio Amélia Império Hambúrguer, concedido a mulheres que se destacaram por suas contribuições para a pesquisa científica. Nesta edição do Elas Pautam, eu converso sobre o papel da mulher na ciência com a segunda secretária da Casa, deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Flávia Elias, pesquisadora e coordenadora do Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias em Saúde da Fiocruz Brasília. Deputada Flávia, sejam muito bem-vindas ao Elas Pautam. Obrigada, Daniela. Eu começo perguntando à secretária, deputada, qual o recado que o Prêmio Amélia Hambúrguer quer deixar? Que é possível e que mulheres estão fazendo ciência e farão ainda mais. E que nós precisamos de políticas públicas que gerem equidade nas condições de produção científica, no reconhecimento da produção científica das mulheres e na superação das desigualdades. Porque nós, ao registrarmos e concedermos esse prêmio, na verdade nós fazemos um reconhecimento às mulheres que estão fazendo ciência. E é claro que é um extrato, porque poucas são as agraciadas, esse ano, magníficos trabalhos foram agraciados, mas muito mais mulheres foram indicadas com trabalhos maravilhosos. O que significa que nós estamos já pensando em expandir esse prêmio para transformá-lo, além do prêmio, em uma amostra. Para que possamos ter o trabalho das mulheres trazido até a Câmara dos Deputados, pelo menos para que possam, num evento nacional, todas as indicadas mostrarem o trabalho que fazem ao Brasil. E terem esse reconhecimento que muitas vezes está registrado em pesquisas científicas do mais alto gabarito, tanto no Brasil quanto fora. A publicação é muito expressiva, a publicação das mulheres brasileiras. Então, esse caminho para nós é bastante importante. Expandimos esse caminho, que é o que eu proponho aqui, diante de você e diante da Flávia, que é pesquisadora e cientista. Flávia, você que tem uma vasta experiência em pesquisa, é pós-doutora, é como pós-doutorado no exterior. Como que se avalia esse tipo de iniciativa e o que você acha que são os principais pontos que dificultam essa ascensão da mulher no ambiente acadêmico? Então, primeiramente, obrigada pelo convite e participação. Eu sou uma pesquisadora recente, tem 10 anos de Fiocruz, mas um longo caminho na gestão também. E fiz na minha carreira políticas e pesquisas aplicadas a políticas públicas. Então, é desse espaço que eu converso com vocês. E nessa trajetória, a gente encontra dificuldades do ponto de vista do cotidiano. Então, por exemplo, normalmente quando você vai numa trajetória de desenvolvimento da carreira, os homens têm muito mais ascensão do ponto de vista das lideranças. Então, existe até um termo chamado teto de vidro, que é isso. As mulheres ocupam espaços mais subalternos no mundo da ciência e da pesquisa. Essa diferença também existe dentro do campo, por exemplo, das ciências exatas, ciências sociais e humanas. E todo esse arcabouço que a gente lida na questão de gênero, na política, na educação, isso também acontece na ciência. E digo que talvez seja até um pouquinho mais pesado, porque é um mundo muito, às vezes, tecnicista, às vezes... Mais fechado. Mais fechado, né? E então, a gente tem essas barreiras todas para lidar, né? Que é ter uma família de qualquer natureza que seja, né? Não estou falando da clássica, mas qualquer coisa. Ter, buscar educação e também ter tempo para pesquisar e escrever, né? Escrever. Doutora, porque, por exemplo, um dado do CNPq, que eu estava me preparando para vir para cá, né? Você tem, de pesquisadoras brasileiras, 50% também publica em artigos científicos de fator de impacto e tudo, mas poucas assumem lideranças na vida acadêmica das instituições. Eu não sei se você vai me perguntar mais, com certeza, o que é um bate-papo, mas um exemplo clássico é da minha instituição, a Fundação Oswaldo Cruz. Depois de 120 anos, teve a primeira cientista presidente da casa, né? Claro. Então, já é um retrato, né? Hoje ela é ministra, né? A Nisa Trindade... Sim, com excelência de trabalho. Com muito orgulho de todos... Uma evolução, mas demorou 120 anos. Para todas nós, 120 anos. E é um reflexo do que ocorre em outros campos, como você citou, deputada, mas tem como ter um olhar do legislativo sobre ações específicas para esse campo da ciência? Sim, nós temos que pesquisar, inclusive, no ambiente político aqui, porque nós formulamos orçamento, política pública. Então, quando a gente formula política pública, é possível também definir aspectos que possam construir um caminho de equidade. Porque nós percebemos que, apesar das mulheres serem 55% das mestrandas e, em termos de doutorandas, temos 53%, elas são somente 42% do corpo docente no ensino superior. E quando nós observamos as bolsas do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, essa proporção cai, em 2002, para 34,3% de bolsistas. Então, nós temos mais de 60% de bolsas do CNPq, que estão, na verdade, cujos titulares são homens. Mas as mulheres não fazem pesquisa menos importante que a dos homens. Então, por que essa disparidade? Nós precisamos entrar, compreender estes aspectos e o porquê uma realidade como essa acontece, para conseguirmos atuar sobre essa realidade, buscando equidade. Então, nós estamos, até do ponto de vista do salário das pessoas, nós temos uma defasagem imensa, quando falamos entre mulheres e homens. Quando nós falamos em pesquisa científica, algo extremamente colocado, muitas vezes, no plano de uma pequena elite do país, que precisa ainda mais ser popularizada, talvez. Pensarmos na ciência como algo mais presente, desde as séries iniciais, da iniciação científica, desde todos os caminhos, até termos cientistas em pesquisas de ponta. É uma longa, longa trajetória. As mulheres precisam de bolsa, precisam de apoio. Há a questão da política de cuidados, de como nós estamos também referenciadas como as principais cuidadoras no ambiente familiar. Isso tudo dispersa também de uma atuação focada e, não diria prioritária, mas exclusiva. Porque há pessoas no ambiente da ciência que fazem exclusivamente a sua pesquisa e há pessoas divididas entre muitas coisas e, ainda assim, fazendo a pesquisa com excelência e fazendo todas as suas atribuições com excelência de mulheres. Deputada, pegando um gancho aí no que você falou de referências de papel de gênero, queria ouvir a Flávia sobre um ponto. A mulher, desde pequena, às vezes, é treinada para o cuidado e fica de fora, talvez, de projetos iniciais, nos anos iniciais. Tem como atuar aí, já desde a escola, da mulher se ver nesse papel? Você acha que hoje a gente está evoluindo nisso? Qual a sua avaliação? Eu acho que tem que ter programas formais, né? Eu estou pensando, assim, o que explica esse desequilíbrio, essa desigualdade total, né? Fatores de contexto, né? Educação é um. Eu estava vendo um terço das meninas não tem educação no mundo, dado da Unesco. Então, você começa por aí. A chance dela progredir para um mundo mais acadêmico, de pesquisa, já começa na primeira barreira da educação básica. Então, por exemplo, as universidades, desde que a ONU lançou, em 2015, um dia, dia 11 de fevereiro, como o dia de mulheres e meninas na ciência. Então, as universidades têm trabalhado, a própria Fiocruz, para promover ações desse tipo. E não é uma ação endógena da Fiocruz para a Fiocruz, não. É uma ação de extensão para a sociedade. Então, nesse processo, a gente tem alguns programas. Por exemplo, que é o Programa de Iniciação Científica para Nível Médio, que é um programa que envolve o nível médio. A gente tem algumas iniciativas ainda para nível básico que precisam ser mais desenvolvidas. Mas a gente, pelo menos, já conseguiu trabalhar com o nível médio. E aí, claro, dentro do processo de seleção, é importante ter critérios para a questão do gênero e raça também. Dentro dos critérios de como absorver a moçada toda para ficar conosco e ter esse treinamento, essa capacitação em pesquisa. A gente ainda tem essa dificuldade, né, deputada? Porque no recorte de gênero e ainda se soma a raça, as etnias e o problema só se aprofunda. E talvez, diante dessa sua ponderação sobre a iniciação científica e as crianças e adolescentes e as meninas, de um modo geral, concordando contigo, Flávia, quando trazes que as meninas muitas vezes estão afastadas no mundo do direito à educação, eu quero lembrar que no Brasil a reforma do ensino médio foi um ataque muito grande à educação básica e à possibilidade da ciência também. Porque nós tivemos a redução de carga horária, de disciplinas, o que é extremamente grave para a qualidade da educação básica brasileira. Eu acho que nós estamos num momento importante de buscarmos um significado, de fato, de valoração do ensino fundamental e, sobretudo, do ensino médio para os estudantes brasileiros, para que essa etapa seja uma etapa de descobertas. Para isso, nós devemos também ter uma educação mais crítica, menos, eu diria, menos bancária, para usar uma palavra, do banco mesmo, de ficar sentado. Nós precisamos de mais laboratórios, nós precisamos de mais bibliotecas, nós precisamos de computadores, nós precisamos de investimentos em redes e internet com alto potencial de comunicação. Então, eu creio que toda a educação pode ser aquela que fomente a curiosidade. E eu vejo que o Brasil tem um modelo especial, que são os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, porque eles são institutos de educação e ciência. E eles vincularam e oportunizam aos jovens brasileiros justamente a curiosidade que ninguém deveria perder. E sem perder, do ponto de vista desse termo acadêmico, não fica só na questão de formalização, de mercado de trabalho, mas também do ponto de vista da pesquisa, né, deputada? E seguindo um caminho em direção também a uma pesquisa mais profunda, ou aprofundamento, dentro das próprias instituições ou nas universidades. Uma preocupação que a gente deve ter no Brasil é que os nossos cientistas façam a graduação e pós-graduação, estejam em outros países, mas também venham para o Brasil, voltem para o nosso país. Então, que bom que estamos retomando instituições de pesquisa. Agora tivemos um aporte de recursos importante para um pagamento melhor das bolsas dos estudantes universitários e pós-graduandos. Eu creio que isso tudo é obrigação do Brasil, para todos os cientistas, mas, sobretudo, para a equidade, para as mulheres cientistas. Porque muitas estão deixando de seguir esse caminho por outras questões que as impedem de seguir seus estudos e de continuarem realizando as suas pesquisas. E creio, Flávia, que as instituições estão na linha de frente para dizer ao governo e ao parlamento o que nós precisamos fazer para termos essa equidade e crescermos ainda mais a pesquisa científica brasileira. Flávia, você acha que iniciativas, a Câmara analisa uma iniciativa que hoje já se tem a prorrogação das bolsas científicas quando há licença maternidade. Mas nesse período, às vezes, fica comprometida a produção científica, como você citou. E existe uma proposta de que se estenda também o tempo para esse ranqueamento ser levado em consideração. Você acha que esse tipo de iniciativa, ou mesmo reserva de vagas para mulheres em determinados editais, podem dar um impulso aí nessa participação feminina na ciência? Sim, porque é uma questão de equidade. Aquilo que a pessoa necessita é aquilo que deve ser a política pública. Ciência, tecnologia e inovação. Isso é um conceito também importante, que é uma tríade, que eu acho que também interessa muito. Porque às vezes a gente pensa na ciência só aquela descoberta do novo. Mas, na verdade, a inovação são novas formas de fazer. Então, isso, os institutos de tecnologia são essenciais. E qual que é a capacitação nessa área? Eu tenho, em média, dez estudantes comigo anualmente. Eu estou lembrando disso porque, por incrível que pareça, todas são meninas, são jovens. Então, o protagonismo da mulher jovem, seja ela do ensino médio ou a graduanda, e também os mestrados. Porque eu trabalho muito com o mestrado profissionalizante, que é aquele que já está aplicado ao trabalho daquela jovem que está estudando. Então, todo o critério de edital deve considerar as diferenças. Quando eu falo também de gênero, raça e orientação sexual, isso tudo. Porque a gente, para fazer equidade na forma correta do termo, tem que ter critérios adequados, de fato. Eu acho que todas essas iniciativas são essenciais. Lá no nosso programa, o nosso programa é o mestrado em políticas públicas aqui da Fiocruz Brasília. Eu tenho que falar dele também, porque é importante. Nós temos aqui em Brasília, a Fiocruz é uma instituição no Brasil todo. E na Fiocruz há uma unidade que se chama Escola de Governo da Fiocruz Brasília. Então, é muito voltada para qualquer política intersetorial. Não é só saúde, mas tudo que afeta a saúde do ponto de vista da saúde como um bem público, né? Um campo de desenvolvimento social. E a gente tem muito isso lá. Então, por exemplo, jovens que precisam de licença maternidade, há toda uma adequação à necessidade dessa estudante. E eu acho que isso é fundamental. Precisa desse impulso para avançar, né? Você tem as estudantes no período inicial da vida acadêmica, depois mestrado. E aí, quando chega o momento de avançar, é que a mulher acaba ficando preterida, né, deputada? Nos doutorados, pós-doutorados, né? Ainda tem uma questão que eu vivi no Canadá, que é o etarismo. Porque, como eu já tenho, né? Normalmente, as jovens que vão estudar fora, nos seus pós-doutorados, são mais novas. E eu fui porque eu tive chance de ir depois, né? Mais velha, né? E ainda tem isso. Depois de uma certa idade, também, a mulher já é considerada, na ciência já, às vezes, é considerada sábia. A gente tem vários exemplos, mas quando você pega essa questão entre o norte, hemisfério norte e hemisfério sul, que foi o que eu sofri, ainda teve uma questão de etarismo pela latinidade e mais a idade. Agora, esse aspecto que você traz, viu, Flávia, eu acho que é muito importante como reflexão para a gente. Porque, sendo o país que nós somos, e inclusive com os desafios que nós temos de escolarização, de continuidade dos estudos, ou até da sobrecarga de trabalho que nós mulheres temos, e que, muitas vezes, essa sobrecarga nos leva a diferentes lugares, a dificuldades várias, e nos faz termos momentos de interrupção da nossa trajetória para uma atenção a um aspecto, a outro. Não é? Preciso, muitas vezes, adiar esse... Exatamente. Nós temos que superar, nós não podemos deixar que se instale no nosso país a dimensão que você traz agora do etarismo. Eu acho que é uma grande chaga se nós começarmos a ter, porque já temos em vários aspectos, mas começarmos a ter, em determinados outros aspectos também, essa dimensão de preconceitos relacionados à idade. Nem, obviamente, com os mais jovens, e tampouco com aquelas que passam o tempo, e que, até por muitas atribuições, desenvolvem as suas funções com interrupções. Mas isso, do ponto de vista do conhecimento, da pedagogia, também agrega saber a pesquisa que você vai fazer. Com certeza. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A leitura de mundo precede a leitura de tudo. Paulo Freire. Flávia, e você? Você apontou essa diferença que você sentiu no Hemisfério Norte, essa questão do etarismo, que aqui talvez esteja mais naturalizado por essas dificuldades que a mulher vem ao longo da carreira, e ela realmente chega mais tarde, às vezes no mestrado ou no doutorado. Você acha que tem mais diferenças ou semelhanças aí no papel da mulher na ciência, na receptividade à mulher na ciência no Brasil e em outros países, principalmente os países que já estão mais à frente em termos de investimento na ciência? Pois é, essa é a diferença, somente essa, o investimento que se coloca em pesquisa e desenvolvimento nos países do Hemisfério Norte. Porque nós aqui, quando vamos para lá, várias pesquisadoras lá, que eu fui para o pós-doutorado, e tinham várias brasileiras fazendo pós-doutorado, que vão ficar. Porque elas, eu fui com a família inteira, eu tenho dois filhos, marido e tudo, elas não, elas estavam mais jovens e acabam ficando. Então, essa retenção aqui no país e o retorno também tem que ser pensado como política pública. A senhora falou isso, dessa retenção. Isso é fundamental. E eu não sei se, como as estratégias têm que pensar, de fato, as estratégias de retenção, mas acho que isso mudou um pouco aí, porque a gente voltou a ter uma valorização no mundo da ciência agora, né? Antes, sinto dizer, mas pensar que o mundo é plano não dá. Então, quer dizer, nós voltamos a... Que a vacina não é algo... É, que a vacina até voltou aqui, você se vacinou hoje. Então, quer dizer... Esse período. Então, eu acho que é assim, a vida, né? Superar retrocessos, mas... Não lembro mais nem da sua pergunta, mas... Não, mas quais dificuldades as mulheres... Se as mulheres têm mais dificuldades diferentes lá fora e aqui, ou só o etarismo se achou diferente? Não, eu acho que, de modo geral, isso pode ser uma coisa comum, porque pela sobrecarga de turnos de trabalho. Eu vejo pela minha própria preceptora lá, ela tinha bastante trabalho e, às vezes, essa dedicação não era tanta, assim, entre assistência e pesquisa, mas também lá tinha um programa de mulheres e lideranças de mulheres. Então, quer dizer, é uma coisa... Esse desenvolvimento, o objetivo do desenvolvimento sustentado, cinco, né? Que trabalha equidade e gênero em todos os campos, a própria Unesco, os movimentos internacionais e tudo acabam também influenciando as universidades de todo o campo, né? Eu acho que é interessante a Flávia estar lembrando que nós temos, entre os objetivos de desenvolvimento do milênio, desenvolvimento social, essa sustentável, essa equidade de gênero e, inclusive, na pesquisa, na ciência das meninas e mulheres. E aí, Daniela, junta muito com o que você trouxe de começar com as meninas, porque, afinal, houve um tempo, inclusive, neste país e ainda existe, esse tempo ainda está em vigência em muitos lugares do mundo, está aí a própria figura humana e a experiência da nossa era da Malala no mundo a ser uma menina buscando ir para a escola, né? E impedida de ir para a escola com as outras meninas, atacada à bomba. Então, eu acho que essas histórias que nós ainda vivemos na nossa era, aliam mais a nossa condição de mulheres à condição das cientistas, das que estão buscando desbravar esse mundo do conhecimento e apresentar a sua produção, o seu saber. Uma coisa que me chamou muito a atenção ao apresentar ou ao participar dessa solenidade foram dois aspectos. Uma que é a deputada Alice Portugal, criadora deste prêmio, ela homenageou, no nome do prêmio, a cientista brasileira Amélia Império Hambúrguer. Uma mulher notável, uma democrata, uma pessoa que lutou pela democracia, que foi atacada pela ditadura militar, teve que sair do Brasil, foi torturada, sofrida. Mas uma pessoa com uma produção científica das mais importantes para o nosso país. Ela foi uma brasileira da área de física e astrofísica, que concluiu a sua formação nos anos 60, já aos 25 anos de idade, não era comum sair do país. E essa área, historicamente, até hoje, a gente estava comentando um pouco antes de gravar, que é a área onde estão menos presentes as meninas e as mulheres na ciência. E a Amélia Hambúrguer é uma figura, sim, portanto, das mais relevantes. E a Alice traz esse nome para que todas nós possamos conhecer essa cientista brasileira, falecida em 2011, mas que fica agora na memória e que a Câmara dos Deputados, a cada edição do prêmio, então vai inovar o conhecimento como um exemplo trazido tanto pelas cientistas homenageadas, no atual momento, como pela que carrega e empresta seu nome ao prêmio. E o outro aspecto que me chamou a atenção é que, desde Marie Curie, em 1903, apenas 17 mulheres receberam o prêmio Nobel em Física, Química ou Medicina. É o gargalo da ciência. Mais uma camada de dificuldade, mais uma barreira que as mulheres enfrentam. Foram 572 homens, neste período, recebendo este prêmio maior, maior distinção do mundo, na área de Física, Química ou Medicina, para 17 mulheres. Não é razoável, não é porque as mulheres não têm pensamento, não têm cognição ou não têm abstração para produzir ciência. Não é, certamente não é por isto. É a estrutura dessa sociedade e dos papéis definidos, e que nós não estamos conformadas com isso, nem no ambiente político, nem no ambiente acadêmico ou científico. Infelizmente, o nosso tema é extenso, para pouco tempo. Eu gostaria de convidá-las para as suas considerações finais, Flávia, o recado final que você deixa para esse tema. Nossa, eu acho que agradecer e parabenizar o prêmio da Câmara, para os cientistas, e dizer que a gente tem que fazer um olhar sobre o sistema de avaliação da pesquisa e da ciência, e tem que olhar esses critérios até dentro do país, regionalmente, porque existem muitas diferenças entre sul-sudeste, norte-nodeste, até o centro-oeste também. E dizer que cabe realmente políticas públicas, e o que a Câmara faz, a legislação, mas também o papel de cada uma de nós, também como pesquisadoras, de receber as meninas e começar do começo, nessa valorização, desde o ensino básico, médio e fundamental, e a graduação, né? E estamos lá, estamos lá na Fiocruz, recebendo todas as meninas, todo ano, com uma boa receptividade e agradecendo aí. Muito obrigado. Deputada, suas considerações finais. Eu quero, em nome, então, da segunda secretaria, da mesma diretora, agradecer a Alice Portugal, que fez a indicação do prêmio, as deputadas que participaram, abraçar todas as indicadas deste ano de 2023, e, sobretudo, destacaram, então, a Amélia Império Hambúrguer, porque a Amélia aqui é a pessoa que nos inspira a seguirmos, e nós precisamos estar inspiradas umas nas outras também. Como vocês, eu acho que esse Elas Pautam também deve inspirar muitas mulheres do Brasil. É para isso que nós estamos aqui na Câmara dos Deputados e das Deputadas. Obrigada, deputada. Obrigada, Flávia. Eu conversei sobre o espaço das mulheres na ciência brasileira com a segunda secretária da Casa, a deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, e Flávia Elias, pesquisadora e coordenadora do Programa de Evidências para Políticas e Tecnologias em Saúde da Fiocruz Brasília. Você pode assistir esta e outras edições do Elas Pautam pelo YouTube e redes sociais da Câmara dos Deputados e pelo nosso site, câmara.leg.br. Obrigada pela audiência e até breve. A Câmara dos Deputados e Tecnologias 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 Obrigado.